A Santa Casa Saúde Ribeirão Preto lança hoje o SOS, que é Saúde Ocupacional Santa Casa Saúde. Vamos saber mais sobre isso agora. Hoje nós trazemos com muita alegria o novo serviço da Santa Casa Saúde Ribeirão Preto, que é o Saúde Ocupacional, SOS. Saúde Ocupacional Santa Casa Saúde Ribeirão. O que ele faz? Nós vimos no mercado nosso das empresas que as empresas estão com muita dificuldade na parte de obtenção dos custos trabalhistas. Então a gente vai fazer essa parte de saúde ocupacional visando a parte de exames admissionais, exames demissionais, parte de recursos humanos, parte de exames periódicos, para que faça sentido para cada empresa ter esse programa e ela não tenha mais que ficar procurando no mercado alguma empresa que faça. Nós temos uma legislação trabalhista que está muito forte hoje em dia e a gente está tentando facilitar e agregar valor para cada empresa que nós temos para que eles não tenham mais esse tipo de preocupação. Então nós vamos fazer mais uma vez esse serviço de saúde ocupacional com uma parceria que é a parceria da Copesco Engenharia, que é um pessoal bem bacana e com muita expertise nessa área. O intuito é oferecer para cada empresa nossa esse tipo de serviço, para que eles não tenham mais esse tipo de preocupação também. Estará disponível para todas as empresas de Ribeirão Preto e região. não precisa ter o convênio Santa Casa Saúde, é um produto, é um serviço que está especializado, mas se tiver o Santa Casa Saúde e o Odonto é melhor ainda, porque aí já fica completa essa gama de serviços para a empresa. O intuito é esse mesmo, é facilitar a vida da empresa com essa regulação trabalhista que a gente está tendo cada vez mais. E isso vai fazer com que cada empresa agregue valor ao seu colaborador também, porque ela vai ficar com um escopo de serviços muito maior. César, parabéns. Mais uma vez a Santa Casa inovando. Sempre, né? Lelinha, eu só tenho a agradecer toda a oportunidade. Vocês são muito parceiros nossos, nós agradecemos. E cada vez mais vai ter coisa boa pelo Grupo Santa Casa, Santa Casa Saúde e a Santa Casa Hospital também. Obrigado. Esse serviço contempla a busca da prevenção de doenças, né? A legislação brasileira tem uma exigência que as empresas devem cumprir normas de segurança que devem prevenir a saúde do trabalhador. E a Copesca é uma ferramenta importante para isso. Por quê? Nós fazemos as identificações dos riscos, a gente quantifica os riscos, nós verificamos qual o meio de controle dos riscos e nós fazemos a aferição nos exames médicos. Se eu escolhi bem a proteção, o exame médico vai ser sem problema algum. Então, essa é a grande ferramenta nossa. E a empresa tem na sua composição profissionais altamente qualificados e instrumentos de ponta, né? Eu falo muito que não existe engenheiro bom, existe engenheiro bem equipado, né? Então, essa é a nossa intenção. Nós estamos nesse mercado já há mais de 30 anos, sempre acreditando nesse trabalho. Nosso trabalho é um trabalho extremamente sério e que a gente tem certeza que a empresa terá grandes benefícios. E o trabalhador muito mais, né? Ter saúde é a melhor coisa do mundo, né? Todo mundo descobriu que a melhor coisa é a prevenção, né? Hoje a gente tem atitudes preventivas e a nossa empresa vai trazer para o Grupo Santa Casa esse feedback de que trabalho é promessa de saúde, não de doença. Então, essa é a grande slogan nosso. Então, eu tenho fé que com um grupo sério que é a Santa Casa, um grupo que tem cuidado muito bem dos seus credenciados, visto que tem melhorado a questão de equipamentos e acho que essa parceria só vai trazer benefícios, vai agregar para todo mundo. Trabalho é promessa de saúde e não de doença.